Teve aquela banda que chutou a bunda do empresário antigo e depois que mudou, fez o show mais inesquecível da história do Rio de Janeiro. E aquela outra famosona, que mudou o baterista e coincidência ou não, acabou mudando pra sempre a história do rock. Sem esquecer aquele cara da Boca Grande, que tava estudando pra ser economista e mudou pro rock pra nunca mais ter que economizar na vida. E aquela banda de metal, que trocou de vocalista e decolou nas paradas. A Kiz FM também mudou. Pra ficar mais rock do que nunca. Kiz FM, agora na 92.5.